Música O Noar Notícias entra no clima da Copa do Mundo e nos dias de jogos da seleção brasileira, a nossa equipe de reportagens estará nas ruas acompanhando a torcida lafaietense. Você vai ver aqui na TV Lafaiete a emoção e a expectativa dos torcedores a cada lance das partidas. E para começar, vamos falar de um assunto importante, a segurança durante os jogos. E quem traz as informações é a repórter Karine Nunes. Alessandra, eu estou aqui no 31º Batalhão de Polícia Militar em Lafaiete. E nós conversamos com a Capitão Vera, que falou sobre a segurança durante os jogos na Copa do Mundo. E várias viaturas da Polícia Militar ficarão nos principais pontos de concentração dos jogos. E as repórteres do Noar Notícias foram às ruas acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo. E quem traz as primeiras informações é a repórter Márcia Maria. Pois é, Alessandra, estamos aqui na Praça Tiradentes, a poucos minutos do início do jogo Brasil contra a Coreia do Norte. Pois é, a cidade já está completamente parada. Daqui a pouco estaremos em outro ponto da cidade, mostrando como estão as movimentações. TV Lafaiete na Copa do Mundo 2010. Brasil, o Coréia do Norte! Pois é, Márcia, eu estou aqui na rua Melvin Jones, na casa de familiares que se reuniram para assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo. E os olhos não saem da televisão. Brasil! Olá, Karina, eu estou aqui no bairro Santa Matilde, onde o jogo do Brasil com a Coreia do Norte está só começando. Mas a galera está bem animada, hein? A cobertura completa de como foi a estreia do Brasil na Copa, você confere na edição de 7h30 da noite do Noir Notícias nesta quarta-feira. Não perca, o nosso encontro está marcado. Quem ainda não se vacinou contra a influenza H1N1 ainda pode receber a dose. A Secretaria de Saúde, em ouro branco, está disponibilizando a vacina. E quem ainda não recebeu a dose contra a influenza H1N1 pode recorrer à sala de vacinas no anexo 1 da Prefeitura. O atendimento será até o dia 18 de junho, de 8 da manhã, às 6 horas da tarde. Pais que querem matricular seus filhos na rede municipal de educação, fiquem atentos. Desde esta segunda-feira começou o cadastro escolar. Se você pretende regressar aos estudos, ou estudar na rede pública ou estadual, também deve fazer o cadastramento escolar 2011. Os pais de alunos do segundo período das escolas, José Estevão Batista e Dom Luciano Mendes, deverão fazer o cadastro dos seus filhos. Quem deve se cadastrar? Crianças de 6 anos ou que irão completar 6 anos até o dia 31 de março de 2011. Alunos que estão se transferindo de outras localidades ou vindo de escolas particulares. Aqueles que desejam retornar aos estudos em qualquer ano do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Confira os documentos necessários para realizar o cadastro. Certidão de nascimento da criança, original e cópia. Comprovante de residência, comprovante de escolaridade. Para alunos vindos de escolas particulares ou que desejam retornar aos estudos. O cadastro será realizado de segunda a sexta-feira, nos horários de 8 às 11 horas da manhã e de 1 às 5 da tarde, no anexo do Prédio 1 da Prefeitura de Ouro Branco. Mais informações através do telefone 3749 6060 com Ana Rita. Chega a Lafayette, meu primeiro negócio. Um evento popular e gratuito, realizado pelo Sebrae Minas. Criado com o objetivo de dar oportunidade aos empreendedores e empresários iniciais. O acesso aos serviços e produtos da instituição que contribuam para a abertura, formalização, fortalecimento e sobrevivência dos pequenos negócios. Meu primeiro negócio será realizado de 16 a 18 de junho, no Ginásio Poliesportivo Agostinho Campos Neto. E a programação abrange atendimentos, palestras sobre abertura de empresa, acesso ao crédito e formação de preço de venda. Além disso, serão oferecidas consultorias de gestão, marketing, finanças, legislação e recursos humanos, oficinas de artesanato e clínicas tecnológicas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site do Sebrae, www.sebraemg.com.br. Mais informações através do 0800 570 0800. E o presidente Lula chegou à Queluzito na manhã desta segunda-feira. Acompanhado pelo ministro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Pereira das Minas e Energia, e o candidato ao governo de Minas, Hélio Costa. Lula inaugura a estação do gasoduto Gasbel 2, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Com investimento de 1,28 bilhões e geração de 21,9 mil empregos diretos e indiretos, o gasoduto que liga a Volta Redonda no Rio de Janeiro à cidade mineira de Queluzito aumenta a capacidade de transporte de gás natural para a região de Belo Horizonte, para o Vale do Aço. Parece que o frio vai continuar no Sudeste, onde o ar mais seco e frio predomina. O sol deve aparecer em todas as regiões, mas o dia amanhece frio em várias cidades. A mínima prevista é de 5 graus em Ouro Branco e a máxima pode chegar aos 25 em Molonhas. Já em Lafayette, o sol deve aparecer o dia todo, sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. A mínima pode chegar aos 6 graus e a máxima de 25.